Onde? Olha eu aqui. Sai daí, sai daí que agora sou eu. Não, 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 não. É filmando, é filmando. Ah, filmando, é! Onde o buraco lá? O buraco lá. O gado não cai aqui, olha. Aí você vai ver eu filmando. Meu Deus, quanta coisa linda. Não, essa viagem foi só de natureza, né? Diferente das outras, né, Timela? Só um pé ali. Acho que os rapéis são curados, assim. Ela pega, assim.